A CIDADE NO BRASIL Pelos restituidores, é feito o transporte das fotografias para as linhas simples de traçar. Os detalhes do terreno que será a futura carta topográfica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os projetores multiplex permitem a visão em relevo pelo mesmo processo do cinema em três dimensões, projetando duas imagens em verde e vermelho, vistas por óculos especiais. A visão em relevo nesses aparelhos serve para o traçado de curvas de níveis de pontos do terreno com a mesma altura. A CIDADE NO BRASIL Funciona ainda na Fortaleza da Conceição, no Serviço Geográfico do Exército, o único curso médio de formação de topógrafos no Brasil. Aqui, estudam irmanadas, aeronáutica, marinha, exército e civis do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. No campo, desenvolvem os alunos do curso de topógrafos os conhecimentos adquiridos que irão aplicar no planejamento do desenvolvimento nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pirâmides colocadas pelo Serviço Geográfico do Exército, marcam os pontos em que são colocados os aparelhos para medição e nivelamento do território nacional. São marcos geodésicos que devem ser preservados para que todos possam utilizá-los em levantamentos de interesse regional. Na cooperação do Serviço Geográfico do Exército, tem o Instituto de Reforma Agrária decisivo apoio na sua missão de modernização da agricultura brasileira. Os levantamentos topográficos, as cartas regionais produzidas pelo Serviço Geográfico do Exército, vão possibilitar os estudos para o melhor aproveitamento da terra na reforma agrária. A CIDADE NO BRASIL Estas cenas possibilitam a visão obtida através das câmeras de fotografia aérea. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?